Fala família, estou aqui de novo com o Albertinho Esse tema ele não sabe Que eu inventei aqui agora Acabei de desligar a câmera, estou ligando de novo Seguinte Vocês já viram o vídeo de Albertinho Falando sobre a BMW F800 Dele Ok? A gente é muito amigo mesmo Ele era meu inscrito Ele não é mais meu inscrito, ele se desinscreveu E se tornou um dos meus melhores amigos E é em glória Melhor ainda E aí a gente estava conversando Ele me viu pegar a Harley E como ele é meu amigo Ele vê todos os meus vídeos Você já sabia mais ou menos Que eu já estava para pegar a Harley Porque foi tão rápido o negócio O nego acha que eu fiz de caso pensado O negócio da Royal Mas como você já estava conversando com a New Bayer Harley Davidson Até que você conhece o pessoal Eu já sabia que você já estava lá Interessado nas votos Aí Albertinho assim É coisa de amigo mesmo A gente Inclusive Julinho Que é meu grande amigo também Assim como o Albertinho Ele falou Pô, dá vontade de ter Ele viu os vídeos Ele viu fotos que eu postei da Iron Ele disse Pô, dá vontade de ter E assim, quando a gente consegue Influenciar os nossos melhores amigos Ferrou Aí eu consegui botar na cabeça de Julinho Para pegar uma Versys X300 Ele comprou E aí quando eu vejo que os meus melhores amigos Estão querendo comprar uma Harley de novo Aí eu fiz Caramba, velho Se eu consigo alcançar os meus melhores amigos Então eu consigo alcançar muita gente E aí vem Ele não sabe nem desse tema Eu não sei o que você vai apontar Estou pegando surpresa Aí ontem você estava Aí você me mandou uma foto Na frente da New Bayer Harley Davidson Foi O que foi, cara? O que é que houve? Aí eu fiquei doido, né? Pensei que vai comprar uma Harley Show O que foi que houve? Eu Eu sempre gostei, né? Vamos virar para cá para a galera ver as mãos Pronto Eu já tive Harley Qual foi que você teve? Eu tive uma XLM200 Isso em 2014 E depois em 2015 Eu tive uma Dyna Lowrider Espetacular Espetacular E por motivos da vida Eu tive que me desfazer Espetacular E a Dyna, a Lowrider É que você vai para qualquer lugar Ela é mais comprida Mais comprida Mas ela é tipo a minha Sim E ela Por que você É a mesma pegada biker Exato, é biker É a essência Só que embarcada Muita tecnologia O que foi que houve que você Precisei me desfazer Eu estava Questão financeira Questão financeira Só É, só Tá Era uma moto que eu usava no dia a dia Apesar de Chico Me dar os conselhos De que Harley é para passear Como segunda moto Eu usava como moto dia a dia Então Eu enfrentava tudo Não tinha Com a Lowrider É, com a Lowrider Que é o meu app Depois da Iron Se eu vender a Iron Eu vou pegar a Lowrider Daqui a alguns anos Eu dei uma volta nela ontem É um modelo 2020 Não tem muita coisa a ver Com a que eu tinha antes Que era motor 96 Esse é o 114 Esse é o 114 Muito louco E a moto é um canhão Monstra, monstra, monstra Eu estou colocando fotos Enquanto a gente está falando Certo Mas fui ontem na concessionária E minha esposa Grazi Beijo Grazi Beijo Mariana também Mariana foi lá com você, não foi? É, foi Eu estava Estou de recesso Do trabalho Vou colocar a foto de Mariana Na fat boy E Mariana de férias Passeando comigo Grazi ligou para mim Ele disse Amor, eu estou olhando aqui Umas possibilidades aqui Da gente Fazer um financiamento Um novo consórcio Passe lá na Harley Davidson Isso foi grazi É, grazi Galera A esposa dele Falei umas contas aqui Vai lá, compra uma moto É Passe lá na Harley Vê o que é que tem lá Quais são os valores E tal As condições E aí fui olhar As motos Toda vez que par E ela fala isso para mim Eu sei que você é apaixonado Eu sei que pela razão Não é a moto Para a gente ter ainda Agora Mas toda vez que passa Uma na rua Você olha Toda vez que passa O barulho na rua Você diz Olha, aquela é tal moto Pelo barulho do escapamento E eu sou assim Desde que eu tive Harley Eu realmente não saí Difícil sair, né? O cara sai Às vezes porque está precisando Da grana Mas ele quer voltar É É uma paixão Eu gosto do estilo Tem gente que diz Ah, mas porque não é confortável Uma big trail É a moto que soluciona Todos os problemas Mas... Mas é Mas é, pô Esse é o motivo desse vídeo Calma Mas é Mas eu sempre gostei De todo tipo de moto Então a Harley É uma moto que Ela tem um diferencial Bate uma paixão E a gente não consegue esquecer E aí fui lá Olhei Minha filha sentou Experimentou as motos E tal Tirei todas as fotos Conversei tudo o que eu podia Com os meninos lá Beijão lá para Raimundo Jean Vinícius A turma, todo mundo Gente boa Chandão Beijo Chandão Mas ainda estou analisando Todas as possibilidades E hoje escutei vários conselhos Vários conselhos Por isso que eu estou De irmão para irmão E acho que é isso que vale a pena A que você escolheu Foi a Fatboy É Porque tem a questão De Grazi gostar muito De andar de moto comigo E é mais confortável, né? É Então eu tenho que pensar No conforto para ela Eu não posso, por exemplo Comprar uma moto Que seja solo Tipo a que o tio Chico comprou Exatamente Santinha olhou para mim Rapaz, foi um mito engraçado Santinha soube Acho que uns 5 dias depois Que eu comprei a moto 4, 5 Eu comprei escondido mesmo E aí quando eu mostrei Ela viu Ela viu Ela viu pelo Instagram Aí ela fez Você comprou uma moto? É Foi Aí está aí fora Aí ela Quando ela foi lá Ela olhou para a moto Fiz assim E eu vou onde? Porque além de não ter banca Do garoto Não tem pedaleira, né? Aí eu fiz Mas não vai Você não gosta, pô Você acha que esquenta Para caramba A Heritage Ela achava confortável Mas ela ia dizer Que esquentava demais As pernas Enfim Esse vídeo é o seguinte É para a gente falar Para o pessoal O que a gente estava discutindo aqui Raleigh Em algumas situações É a segunda moto Né? E aí é tipo O Big Trail Ou uma Raleigh Vamos Vamos trocar uma moto De Trail Para uma Raleigh Vamos trocar uma BMW Me dar para uma Raleigh E aí o dilema É o seguinte Ele tem essa F800 E ele quer voltar Para uma Raleigh Quando ele me falou ontem Que ele queria Comprar uma Raleigh Eu vibrei Eu fiquei doido Porque É É um irmão meu Que vai rodar comigo E a gente vai rodar De Raleigh E aí quem não tem Vai dizer que a gente É jaquetinha Que a gente é Idiota Mas que Não importa Raleigh Vamos falar Moto Custom Pronto? Pronto Moto Cruiser E Força Custom Beijo para a galera Que você vai entrar Nesse grupo também Que você vai voltar Força Custom Que é um movimento Liderado pelo meu Queridíssimo Rafa Gambim Beijo para todo mundo Beijo Rafa Que é um movimento Forte Para a gente manter Essa essência Custom Cruiser Então era isso Que eu estava querendo falar Não é questão da Raleigh Só Mas Voltar A rodar uma moto Custom Porque é Diferente Isso aqui é conforto Tá? Isso aqui é conforto Você passa por qualquer situação Mas Uma Raleigh E aí eu falei Para o Albertinho Eu não queria botar água Na fogueira Nem Botar um balde De água fria Mas chegando aqui Eu falei Eu pensei Eu tenho que falar Para o Albertinho Porque ontem Ele me falou Que ia pegar uma Raleigh Eu estava pensando Que Grazi Falou com ele Eu disse Vibrei Só que eu pensei Que ele ia pegar Uma segunda moto Aí eu perguntei Algo do tipo Não foi? Sim Aí ele disse Não Eu vou vender A BMW E vou pegar a Raleigh Eu disse Eu não falei na hora Se não Amanhã eu vou me encontrar Com o Albertinho Eu vou falar com ele Não Não cara Não faz isso Pelo amor Não faz isso Então é isso que eu estou Compartilhando com vocês Esse meu pensamento Pode ser que vocês pensem diferente E muita gente vai pensar diferente Mas eu acho que Com essa moto aqui Ele faz absolutamente tudo Tudo Ele vai levar Grazi Ele vai no supermercado Ele viaja Ele viaja o planeta todo Ele volta Ele passa por enchente Ele vai Passa pelo rípio Passa pela terra Sobe parede Faz tudo Essa é uma moto Que você usa diariamente Você vai pro trabalho Todo dia Todo dia Com a Fatboy Você não vai Você não vai No nosso trânsito Então Não vai Então acho que vai ser Uma moto que vai ficar parada Uma moto que você vai Ficar mais tempo parada E deixar pra um dia Ensolarado Ou um dia que você vai fazer Um rolê com o Grazi Ou com os Inglórios E aí ele ia se desfazer De uma moto Que a prestação É ridícula Porque ele pegou a moto Num consórcio Eu não vou dizer a prestação Mas realmente É um valor Muito, muito, muito baixo Pelo fato de ele ter feito Um consórcio Galera Vocês nem tem noção De quanto é que ele paga aqui Nem eu tinha noção Que você pagava tão pouco É... É... Quem acha que é mil reais É muito menos de mil reais Tá? Muito, muito menos Então É... Não vale a pena, cara Mantenha a sua moto E aí foi a minha sugestão Eu disse, cara Pega uma Harley Como segunda moto Uma ousada Em São Paulo Que tem boas Harley lá Não só em São Paulo Mas acho que Goiás São Paulo Minas Gerais Lugares que não tem É... Praia Sim Você acha boas Harley Na faixa de trinta mil reais E motos completas Então eu falei pra ele Cara, faz um financiamento Dá aí uns dez mil de entrada E divide Foi... Não foi isso que eu falei? Exatamente A Vera mesmo E mantém a BMW Por quê? Ele viu o anúncio da Tiger É... Novecentos E ficou louco Então eu disse Que ano é essa? De dois mil e dezoito De dois mil e dezoito Eu falei, cara Segura mais a Tiger chegar E quando a Tiger chegar Você vende essa Pega uma Tiger Mantém o lance do B2 Big Trail E aí você agora Nesse momento Começa a pesquisar Harley Davidson E vê se dá no bolso Uma prestação Dando dez mil de entrada E fazendo a prestação aí De uma... Eu acho que ela que tá Na faixa de seiscentos Setecentos reais É o que eu deduzo Você dando trinta mil reais E você pega uma moto A partir de dois mil e quatorze Mas eu acho Que Harley Pra quem tá acostumado Com uma Big Trail Ou uma crossover gigante Dessa Como a minha Essa aqui A Vestron Você só ter a Harley Davidson Não é legal Então a minha sugestão Pra você Que tem condição Tô falando aqui Pra quem tem condição De ter uma Big Trail Ou uma primeira moto Ou uma moto De baixa cilindrada Não estamos falando só De moto gigante não Você pode ter uma Crosser Você pode ter uma CG Você pode ter uma Factor Uma Titan no caso Também ao invés de CG Uma Titan Essas variáveis Mas ter uma Uma segunda moto Uma Harley Tá Porque essa moto menor Você vai pro dia a dia Você vai só a parede Vai ali e volta Vai na padaria A Harley você não vai conseguir isso Harley É Uma moto pra você curtir Não é uma moto Pra você Trabalhar Então é mais dividindo isso Do que eu tava falando Com o Albertinho Eu espero que ele ouça Concordo com o seu conselho Acho que O pensamento é por aí mesmo Você me conhece Sabe Como é o meu dia a dia E Sabe que eu sentiria A falta De ter a moto Diária Pro uso diário E pra qualquer situação E a limitação Da moto Ia causar realmente Um problema Ao invés de dar O prazer Que a gente espera E eu sei que Grazi Prefere uma Harley Ela prefere uma Harley Eu já até Eu lembro que eu perguntei Pra ela numa viagem Que a gente fez Um passeio E ela falou Que gostava dessa Mas ela falou assim É É O prazer O ronco Da moto De uma Harley É diferente Acho que é isso Que envolve a gente também Ela não ficou muito Empolgada com essa moto não É Ela gosta Ela gosta Acho super confortável Mas realmente Não é aquela moto Que ela sente o prazer De a gente fazer os passeios E chegar nos lugares Deixa eu falar Com quem manda então Grazi Manda um recado Grazi Seguinte Esse vídeo é pra você Vai de Harley usada A partir de 2014 Na faixa de 30 mil reais Dá pra comprar a moto Completa Isso faz diferença E aí eu vou conclamar Meus inscritos Que tem Harley Que tá vendendo Harley Coloca aqui na descrição Pode colocar WhatsApp Link do ALX Quem achar também Olha a galera Que quiser ajudar Robertinho A escolher Pode botar o link Do ALX aqui Nos comentários Vai ajudar bastante E aí eu vou botar Pilha Pressão E aí vamos procurar Então a moto Na faixa dos 30 mil Legal Pode ser Heritage Pode ser Gold King Pode ser Fat Boy Fat Bob também Fat Bob Não sei se é bom Pra garagem não Não Acho que o banco É mais Mais durinho Mais estreitinho Fat Bob não Fat Boy Road King Heritage Né Você tá lascado Então galera Vamos ajudar Vamos colocar aqui Nos comentários Vai vai Quem tem Bota aqui também Agora tem que ser Na faixa dos 30 mil Beleza Eu espero aí Vamos ver Os próximos capítulos Aí o que vai acontecer E Em breve Vocês vão ver O review Dessa moto aqui Tá Que eu ainda nem fiz Acabei fazendo O review Da Iron E não fiz dela Mas é porque Tem motivos Tem a questão Da viagem Do patrocínio Eu tenho que fazer Uma coisa Mais especial E aqui Você tá Quantos mil quilômetros Ao dado? 17 Muito novinha Quando você for vender A gente vai anunciar aqui Tá bom? Então Vai virar moto do canal Eu já falei pra ele Que quando ele for vender É pra falar comigo Né? Quem sabe Grazi beijo Parabéns por ser essa esposa Que apoia A minha também apoia Mas a minha não fala Isso que você fala não Vou falar em moto de canal E apoio Eu tô participando Da rifa Ah é Se eu ganhar Não é treta não Não é Armação não É porque eu comprei Muitas cotas mesmo Ele é louco Ele compra É meu amigo Amigo tem que fazer isso mesmo Tem que apoiar Mas ele compra mesmo Ele compra Mas eu quero Mas eu quero Se fosse a escuta Pela primeira vez na minha vida Eu vou ter duas motos ao mesmo tempo Você vai ficar com a escuta mesmo Vou ficar com a escuta Agora se você ganhar Os caras vão dizer que é marmelada Não Não pode Luciano Ganhou um iPhone É amigo meu E aí ainda bem que ninguém falou nada Os amigos é que estão participando Então todo mundo que ganhar Vai ser marmelada Porque todo mundo é amigo Dia 10 sorteio da Lindy Boa Tá bom Beijo pessoal Beijo Grazi Beijo Mariana Beijo Mariana Papai carrega no peito Isso aí Beijo pessoal Deixa aqui também a opinião de vocês O que vocês acham do que eu falei Lembrando Uma pessoa que tem uma Big Trail Mas fazer essa mudança Para uma Halley Day Eu sei que muita gente já fez isso Mas eu queria saber O que vocês pensam Lembrando Vamos fazer enxurrada De anúncios aqui De Halley Day Beijo galera Valeu